MB Divulgações, o Moral da Bahia 5 da manhã, o dia amanhecer Na pista ainda tem cavalo correndo O litro de três já foi o terceiro Já tá tudo rodando, tô pra lá de ver Procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que não vai me atender Eu tô na maquijana, mas com a mente dela Eu só queria um copo com gelo, com um negocinho dentro E o vaqueiro tá sofrendo, rapaz Chorei na vaquejada, eu chorei Quando tocou a nossa música, lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena Chorei na vaquejada, eu chorei Quando tocou a nossa música, lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena, eu chorei 5 da manhã, o dia amanhecer Na pista ainda tem cavalo correndo O litro de três já foi o terceiro Já tá tudo rodando, tô pra lá de ver Procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que não vai me atender Eu tô na vaquejana, mas com a mente dela Chorei na vaquejada, eu chorei Quando tocou a nossa música, lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena Chorei na vaquejada, eu chorei Quando tocou a nossa música, lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena, eu chorei Arranca a tampa e manda, foi meu vaqueiro Se abraçamos, já Toque 10 Lenta da cabeça aos pés E com a do sorriso foda Queria me entregar pra ela, mas não consigo agora Alô, Vitor Bernardi Porque alguém que eu amei demais Me machucou demais Feriu meu sentimento, deixou com o pé atrás E o meu coração ainda tá doendo Eu não consigo amar ninguém Porque ela me deixou com trauma Se você quiser me amar Vai ter que esperar Vai ter que vir com calma Eu não consigo amar ninguém Porque ela me deixou com trauma Porque ela me deixou com trauma Se você quiser me amar Vai ter que esperar Vai ter que vir com calma O dia sabe de dançar Eu não consigo amar Eu não consigo amar Porque ela me deixou com trauma Porque alguém que eu amei demais Porque alguém que eu amei demais Me machucou demais Deixou meu sentimento com o pé atrás E meu coração ainda tá doendo Só os apaixonados Eu não consigo amar ninguém Porque ela me deixou com trauma Se você quiser me amar Vai ter que esperar Vai ter que vir com calma Eu não consigo amar ninguém Porque ela me deixou com trauma Se você quiser me amar Vai ter que esperar Vai ter que vir com calma Onde essa ferida será Onde essa ferida será Onde essa ferida será Aê! Me deixa eu ter90 Feio Aleono Eивando a saudade Que tá crescendo aqui dentro Sinto que tá chegando a hora De assumir um relacionamento E a sua cara não nega Que você também tá querendo Mas só tem uma coisa entre a gente O medo da gente entrar Naquela rotina de todo casal Que é quente no começo Urro no meio e frio no final Vamos colocar na balança O que a gente perde e ganha Trocando aliança Ou será que compensa A gente se assumir de verdade E eu abandono os meus esquemas Será que compensa Deixando o que já tá dando certo E acaba virando um problema E a sua cara não nega que você também tá querendo Mas só tem uma coisa entre a gente O medo da gente entrar Naquela rotina de todo casal Que é quente no começo Urro no meio e frio no final Vamos colocar na balança O que a gente perde e ganha Trocando aliança Ou será que compensa A gente se assumir de verdade E eu abandono os meus esquemas E eu abandono os meus esquemas Será que compensa Que compensa Será que compensa A gente se assumir de verdade E eu abandono os meus esquemas Será que compensa Deixando o que já tá dando certo E acabar virando um problema Mas se quiser arriscar A gente tenta É mais uma É mais uma É mais uma na fábrica Pra tocar no seu coração Hoje eu acordei Com a vontade de mandar um texto Do tamanho do mundo Mas eu não mandei Escrevi E apaguei Escrevi E apaguei Nem eu sei Quantas vezes o meu dedo foi do enviar E eu desviei Somando o que eu penso A gente não volta Aí a foto dela Some na hora Se eu conheço bem Aquela rancorosa Vai ter copo Vai ter foto Com legenda Vida nova E toda vez que eu vou Pra deixar Senhor na hora Somando o que eu penso A gente não volta Aí a foto dela sume na hora Se eu conheço bem aquela rancorosa Vai ter copo, vai ter foto com legenda ou vida nova E toda vez que eu vou pra deixar Relor eu descrito É que às vezes a vontade dá De te mandar pra longe eu chego mais perto E toda vez que eu vou pra deixar Relor eu descrito É que às vezes a vontade dá De te mandar pra longe eu chego mais perto Não sei o que aconteceu comigo Sou covarde assumido Que o medo de te perder Os meus argumentos começam perdendo Aí quem diz que eu envio? Posso sair sozinho Mas a aliança nunca sai do dedo Meu comprimento é aperto de mão Nem minha bocheça chega perto de um beijo Eu fecho a cara pra quem abre um sorriso com segundas intenções Faço questão de atender todas as suas vinte ligações Pra ouvir você falar altas suas palavras baixas e altas ações Era pra eu ser Daqueles que esconde aliança A primeira cantada vai parar na cama Que chega em casa Que chega em casa gerando a motel Mas eu só sei ser fiel Era pra eu fazer jus a essa forma Veja a metade do que se reclama Fazer merda que não limpa com papel Mas eu só sei ser fiel Eu fecho a cara pra quem abre um sorriso com segundas intenções Faço questão de atender todas as suas vinte ligações Faço questão de atender todas as suas vinte ligações Pra ouvir você falar altas suas palavras baixas e acusações Era pra eu ser Daqueles que esconde aliança A primeira cantada vai parar na cama Que chega em casa Que chega em casa gerando a motel Mas eu só sei ser fiel Era pra eu fazer jus a essa forma Veja a metade do que se reclama Fazer merda que não limpa com papel Era pra eu ser Daqueles que esconde aliança A primeira cantada vai parar na cama Que chega em casa Que chega em casa gerando a motel Mas eu só sei ser fiel Era pra eu fazer jus a essa forma Veja a metade do que se reclama Fazer merda que não limpa com papel Mas eu só sei ser fiel É mais uma É mais uma É mais uma da família e sentimentos Pra tocar no seu coração Eu queria estar no seu lugar Você tem muita sorte De ter alguém que se foge Cuidado pra não acordar Sem o simples bom dia Assim de falta de um elogio Até sem maquiagem Após um dia cansativo Não ter colo no final de tarde Tem muita gente sonhando Por sua realidade Então cuida bem de mim Do tanto que Eu me dedico a você Muda logo Eu não muda com você Então cuida bem de mim Do tanto que Eu me dedico a você Eu no seu lugar Eu não queria me perder Eu queria estar no seu lugar Eu queria estar no seu lugar Você tem muita sorte De ter alguém que se foge Cuidado pra não acordar Sem o simples bom dia Assim de falta de um elogio Até sem maquiagem Após um dia cansativo Não ter colo no final de tarde Tem muita gente sonhando Por sua realidade Então cuida bem de mim Do tanto que Eu me dedico a você Muda logo Pra eu não mudar com você Então cuida bem de mim Do tanto que Eu me dedico a você Eu no seu lugar Eu não queria me perder Então cuida bem de mim Do tanto que Eu me dedico a você Muda logo Pra eu não mudar com você Então cuida bem de mim Do tanto que Eu me dedico a você Eu não sei 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 Que eu não sei Eu não sei É mais uma, na fábrica Alô, Ana Caxena Sucesso, busca linda Segura as psicose e a cachaça A pressão tá pesada Tá difícil não te ver aqui Quando eu acordo não dá nem vontade de sair da cama Eu passaria o dia inteiro de pijama É que do outro lado da cidade a vida anda Saio, mas eu não fico legal Minha bateria social acaba na primeira hora Tudo que eu faço pra esquecer No final lembra você E agora? Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você aqui comigo do lado Eu tô na bagaceira, mas eu sou bagaço Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você aqui comigo do lado Eu tô na bagaceira, mas eu sou bagaço Não dá nem vontade de sair da cama Eu passaria o dia inteiro de pijama Mas do outro lado da saudade a vida anda Saio, mas eu não fico legal Minha bateria social acaba na primeira hora Tudo que eu faço pra esquecer No final lembra você E agora? Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você aqui comigo do lado Eu tô na bagaceira, mas eu sou bagaço Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você aqui comigo do lado Eu tô na bagaceira, mas eu sou bagaço Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você aqui comigo do lado Eu tô na bagaceira, mas eu sou bagaço Eu tô na bagaceira, mas eu sou bagaço Eu tô na bagaceira, mas eu sou bagaço Eu tô tentando disfarçar A saudade da sua boca e boca de bala Mas não adianta nada Eu testo a minha sorte postando Um velho história postando por aí Pra ver se responde e vem aqui Mas, suas publicações dão em mais Então faz, por favor, não deixa mais Eu tenho notícias de você seguindo sua vida É que eu ainda sinto ciúmes E não tá fácil desapegar O nosso passado tão recente Eu não tô pronto pra te superar É que eu ainda sinto ciúmes E não tá fácil desapegar O nosso passado tão recente Eu não tô pronto pra te superar Eu testo a minha sorte postando Um velho história postando por aí Pra ver se responde e vem aqui Mas, suas publicações machucam mais Então faz, por favor, não deixa mais Eu tenho notícias de você seguindo sua vida Eu tenho notícias de você seguindo sua vida Eu tenho notícias de você seguindo sua vida E não tá fácil desapegar Do nosso passado tão recente Eu não tô pronto pra te superar É que eu ainda sinto ciúmes E não tá fácil desapegar Do nosso passado tão recente Eu não tô pronto pra te superar É que eu ainda sinto ciúmes E não tá fácil desapegar Do nosso passado tão recente Eu não tô pronto pra te superar Do nosso passado tão recente Eu não tô pronto pra te superar 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 Porra que eu tô침 Porra, com o céu avatar Me é cara de palhaço Falou eu também Pra você te amo, falso Eu tô indo aí Pra volta sem você E com raiva de mim Agora tá achando que é assim Só está lá o dedo e eu dizer sim Cê não merece a consideração Mas manda localização Porque eu tô indo aí Buscar motivo pra chorar de novo Porque eu tô indo aí Pra pôr meu nome como trouxa na boca do povo Eu tô indo aí Pra porra que o céu matou minha cara de palhaço Falaram eu tô bem pro seu te amo falso Eu tô indo aí Eu tô indo aí Buscar motivo pra chorar de novo Eu tô indo aí Pra pôr meu nome como trouxa na boca do povo Eu tô indo aí Pra porra que o céu matou minha cara de palhaço Falaram eu tô bem pro seu te amo falso Eu tô indo aí Pra volta sem você e com raiva de mim Saquei pro cara tomar cachaça Arrastar o cifre no chão Fazer aquela velha ligação pra eles Depois de um copo congelam o negocinho adentro Que dia feliz Estourar o confete azul Será que vai ser minha cara? Daqui a cinco meses Alguém vai fazer parte do meu mundo Eu sempre fiz de tudo E dividei valendo Você estragou tudo Pelo simples momento É pra ver pela cara Que eu não sou o pai A ideia de botar meu nome Já não existe mais E a tatuagem do pezinho do bebê Que eu sonhei em fazer E o super era que eu me programei pra ser Quem eu vou proteger E a tatuagem do pezinho do bebê Que eu sonhei em fazer E o super era que eu me programei pra ser Quem eu vou proteger Sempre fiz de tudo Me dividei valendo Você estragou tudo Pelo simples momento Dá pra ver pela cara Que eu não sou o pai Dá pra ver pela cara Que eu não sou o pai E a tatuagem do pezinho do pezinho do bebê Que eu sonhei em fazer E o super era que eu me programei pra ser Quem eu vou proteger A ideia de botar meu nome Já não existe mais É mais uma É mais uma Ela começa Ela começa, ela termina Ela não transe, ela ensina Se não for pra ser amor da vida Ela nem vai Ela sabe a diferença O que rola, o que compensa Ela é tensa, ela é intensa Até demais Ela é princesa, ela é tranqueira Ela é segunda, é sexta-feira Se ninguém fizer, ela é feliz Ela é feliz, ela se faz Se cê ama, ela te ama Se cê trai, ela te traz Não feita-se, não aguenta a briga Do beijo pra terapia Saudade pra abstinência Hoje é sua, ontem foi minha Amanhã só Deus sabe o que ela pensa O pra sempre dela O pra sempre dela sempre tem vida cor Ninguém segura, uma mulher segura Ninguém segura, uma mulher segura Ninguém segura, uma mulher segura Não feita-se, não aguenta a briga Do beijo pra terapia Saudade pra abstinência Hoje é sua, ontem foi minha Amanhã só Deus sabe o que ela pensa O pra sempre dela sempre tem vida cor Ninguém segura, uma mulher segura Ninguém segura, uma mulher segura Ela começa, ela termina, ela não transa Ela ensina, se não for pra ser amor da vida Ela nem vai Ela sabe a diferença O que rola, o que compensa Ela é tensa, ela é intensa Até demais Ela é princesa, ela é tranqueira Ela é segunda, sexta-feira Se ninguém fizer ela feliz, ela se faz Se cê ama, ela te ama Se cê trai, ela te traz Não feita-se, não aguenta a briga Do beijo pra terapia Saudade pra abstinência Hoje é sua, ontem foi minha Amanhã só Deus sabe o que ela pensa O pra sempre dela O pra sempre dela sempre tem vida cor Ninguém segura, uma mulher segura Ninguém segura, uma mulher segura Não feita-se, não aguenta a briga Do beijo pra terapia Saudade pra abstinência Hoje é sua, ontem foi minha Amanhã só Deus sabe o que ela pensa O pra sempre dela sempre tem vida cor Ninguém segura, uma mulher segura Ninguém segura, uma mulher segura Tchau, tchau, tchau Fui dormir pra não pensar em você, sonhei Escrevi um texto do tamanho do mundo e apaguei Tanta coisa já escrevi pra você, nunca enviei É que as palavras parecem não conseguem expressar O quanto que eu gosto, o quanto tenho pra falar Não tem palavra certa quando não conseguem se expressar É que eu te amo tanto, tanto que eu nem sei como te falar É que eu te amo tanto, tanto que eu nem sei como te explicar É que eu te amo tanto, tanto que eu nem sei como te explicar É que eu te amo tanto, tanto que eu nem sei como te explicar Fui dormir pra não pensar em você, sonhei Escrevi um texto do tamanho do mundo e apaguei Tanta coisa já escrevi pra você, nunca enviei É que as palavras parecem não conseguem expressar O quanto que eu gosto, o quanto tenho pra falar Não tem palavra certa quando não consegue se expressar É que eu te amo tanto, tanto que eu nem sei como te explicar É que eu te amo tanto, tanto que eu nem sei como te explicar É que eu te amo tanto, tanto que eu nem sei como te explicar Amorzinho, deixa eu te amar Amorzinho, deixa eu te amar Amorzinho, deixa eu te amar Beijo os olhos, tira a roupa Só sua boca tem o pé Que me acalma Meu desejo Que me leva Até o céu O real Bom demais Vendo aqui toda vez A gente faz amor E eu me sinto mal Você já tem alguém Que acha normal A gente faz amor E eu me sinto mal Mas eu quero de novo Meu desejo é imortal Veste os olhos Não tiro a roupa Só sua boca Tem o céu Tem o mel Que me acalma Meu desejo Meu desejo Que me leva Até o céu Até o céu E eu me sinto mal E eu me sinto mal Mas eu quero de novo 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 Eu choro por dentro Mas eu não repito Sem você Não vivo Não vivo Pode brigar Pode brigar Só que eu choro por dentro Mas eu não repito Sem você Não vivo Pode brigar Só que eu choro por dentro Mas eu não repito Sem você Não vivo E olha pro céu E veja lá Nem as estrelas vivem só Não vamos ser Como a lua e o sol A gente junto é bem melhor Olha pro céu E veja lá Nem as estrelas vivem só Não vamos ser Como a lua e o mar A gente junto é bem melhor Voz de brigar só Nosso amor deixou palavras presas na garganta Porque sei que discutir Não adianta Se depois eu vou correr Querendo te amar Pode brigar só Eu choro por dentro Mas eu não repito Sem você Não vivo Pode brigar só Eu choro por dentro Mas eu não repito Sem você Não vivo Olha pro céu E veja lá Nem as estrelas vivem só Não vamos ser Como a lua e o sol A gente junto é bem melhor Olha pro céu E veja lá Nem as estrelas vivem só Não vamos ser Como a lua e o sol A gente junto é bem melhor Voz de brigar só Nem as estrelas vivem só Nem as estrelas vivem só Nem as estrelas vivem só Sucesso pra tocar no coração Sucesso pra tocar no coração Diz a verdade Uma vez Seu coração foi tão covarde Vida e motivos Pra ficar Antes que seja tarde O que prometeu O que me iludeu Me chamando de amor Amor que você nunca sentiu Eu acreditei Te amei Entreguei pra ti Você me usou Só brincou Só brincou Só brincou Só mentiu Pra mim Eu acreditei Te amei Me entreguei Pra ti Você me usou Só brincou Só mentiu Pra mim Diz a verdade Diz a verdade Uma vez Seu coração foi tão covarde Vida e motivos Pra ficar Antes que seja tarde Diz a verdade Uma vez Seu coração foi tão covarde Vida e motivos Pra ficar Antes que seja tarde Antes que seja tarde Escuta aí Quem disse que eu quero voltar? Quem disse que eu tô com saudade? Quem disse que eu tô sofrendo? Tá mentindo O que me balança é só meu paredão A vida de solteiro eu não tranco mais não Tô no controle da situação Mas seu bebê Vira o bebê e corro pro teu colo Eu te odeio Eu te odeio Vira eu te adoro O meu orgulho base pega o beco O bicho sem palavra é homem Bebo O bicho sem palavra é homem Vira o bebê e corro pro teu colo Eu te odeio Vira eu te adoro O meu orgulho base pega o beco O bicho sem palavra é homem O bicho sem palavra é homem Bebo Aí eu choro Aí eu me Aí eu volto O meu orgulho base pega o beco O bicho sem palavra é homem O bicho sem palavra é homem Bebo O que me balança é só meu paredão A vida de solteiro eu não troco mais não Tô no controle da situação Mas seu bebê Vira o bebê e corro pro teu colo Eu te odeio Vira eu te adoro O meu orgulho base pega o beco O bicho sem palavra é homem Bebo Vira o bebê e corro pro teu colo Eu te odeio Vira eu te adoro O meu orgulho base pega o beco O bicho sem palavra é homem Bebo Aí eu pego Aí eu choro Aí eu ligo Aí eu volto O meu orgulho base pega o beco O bicho sem palavra é homem Bebo Aí eu pego Aí eu pego Aí eu choro Aí eu ligo Aí eu volto O meu orgulho base pega o beco O bicho sem palavra é homem O bicho sem palavra é homem Quando você diz que me quer Meu coração chorar Meu coração chorar de dúvidas Se realmente quer porque não fica comigo É mesmo Oh no amor És um amor É um amor Que tem outra Alguém com você Ganhando seus abraços E seus beijos Quem ama quer estar sempre perto Quem ama faz de tudo pra dar certo E essa sua indecisão Não faz bem pro meu coração Que já se entregou por inteiro Um lindo momento de amor Que no meu pensamento ficou Será que no momento sente o mesmo? Quem ama quer estar sempre perto Quem ama faz de tudo pra dar certo Se era pra ser assim Então por que cuidou tão bem de mim? Me seduziu, me fez isso Diz que me quer, mas comigo não ficou Se era pra ser assim Então por que cuidou tão bem de mim? Me seduziu, me fez isso Diz que me quer, mas comigo não ficou Não amor para mim não Você estava mentindo Siga louco que não gostou De mim, não gostou de mim Não sente amor por mim Oh, 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 oh Não sabe que já me conquistou Não sabe que já me conquistou Agora estou sofrendo Agora estou sofrendo Alô, oh, 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 oh Eu fiquei com uma pessoa Que já tinha outra pessoa Foi sempre a tensão De traição Eu beijei uma solteira de aliança no bolso Ninguém me contou E eu me enrolei até o horror Só vou descobrir quando já tava gostoso Quando já tava atolado até o pescoço Vai descansar É o fim de nós dois depois de um ano e pouco Você vem me buscar Só mano, tô indo Gostei de te beijar no carro Sem baixar o vidro É na hora que dá É sempre corrido Amor no quarto de ideia Igual dois fugitivos Você vem me buscar Só mano, tô indo Gostei de te beijar no carro Sem baixar o vidro É na hora que dá É sempre corrido Amor no quarto de ideia Igual dois fugitivos Quer alguém que não tem alguém Não nasci pra ser segredo de ninguém Quer alguém que não tem alguém Não nasci pra ser segredo de ninguém Eu vencei uma solteira de aliança no gosto Ninguém me contou Ninguém me contou E eu me enrolei no rolo Só vou descobrir quando já tava gostoso Quando já tava atolado até o pescoço Mas cansei É o fim de nós dois Depois de um ano e pouco Você vem me buscar Só mano, tô indo Gostei de te beijar no carro Sem baixar o vidro É na hora que dá É sempre corrido Amor no quarto de ideia Igual dois fugitivos Você vem me buscar Só mano, tô indo Gostei de te beijar no carro Sem baixar o vidro É na hora que dá É sempre corrido Amor no quarto de ideia Igual dois fugitivos Quer alguém que não tem alguém Não nasci pra ser segredo de ninguém Quer alguém que não tem alguém Não nasci pra ser segredo de ninguém Sabe quando a gente Terminar um relacionamento Sente uma livre Só passei por isso Sabe quando a gente Mete o louco na cidade E sai moer Também já fiz isso Ainda tô fazendo E já Correi Batons Vila Cidade Mas nada paga Minha saudade Eu tento Mas não Acho alguém Do mesmo nível Só acho amor incompatível Foi malde Desculpa a cara de pau Mas deu saudade Te chutei Conta raiva Tava no auge Eu fui o trouxa A gente sabe Que nunca É falta de amor Não é falta de maturidade Fala que é pra te buscar Que ainda não é tarde Eu já Morrei Batons Vila Cidade Mas nada paga Minha saudade Eu tento Eu tento Mas não Acho alguém Do mesmo nível Só acho amor incompatível Foi malde Desculpa a cara de pau Mas deu saudade E te chutei E te chutei Conta raiva Tava no auge Eu fui o trouxa A gente sabe Que nunca Vai falta de amor Só vai falta de maturidade Foi malde Desculpa a cara de pau Mas deu saudade Te chutei Conta raiva Tava no auge Eu fui o trouxa A gente sabe Que nunca Vai falta de amor Só vai falta de maturidade Fala que é pra te buscar Que ainda não é tarde Eu tenho um passado Que não consegui passar Uma ferida aberta Que não consegui fechar Onde é que eu fui parar? Em algum lugar Olhando a tela Vendo minha vida Seguindo a tela O que há pra quê? É só um tempo a mais Que eu vou perder Eu tento, tento Mas eu não consigo Mal superado É pior que iludido O que há pra quê? É só um tempo a mais Que eu vou perder Eu tento, tento Mas eu não consigo Mal superado É pior que iludido Um bloco E a pra quê? Eu tenho um passado Que não consegui passar Uma ferida aberta Que não consegui fechar Onde é que eu fui parar Vem em algum lugar Olhando a tela Vendo minha vida Seguindo a dela Bloco que há pra quê? Bloco que há pra quê? É só um tempo a mais Que eu vou perder Eu tento, tento Mas eu não consigo Mal superado É pior que iludido Bloco que há pra quê? É só um tempo a mais Que eu vou perder Eu tento, tento Mas eu não consigo Mal superado É pior que iludido Bloco que há pra quê? É pior que o que eu vou perder É pior que o que eu vou perder É pior que o que eu vou perder Há momentos da vida A gente deixa o orgulho Falar mais forte Pagam de durão Sem saber que mais tarde Quem paga é o coração Escuta aí, ó Todo mundo tem um amor Quando deitar e olhar pro teto Vem a pergunta Será que se fosse hoje A gente dava certo? Um episódio que nunca vai ser lançado Um álbum incompleto Uma história que parou pela metade Cê imagina o resto Essa saudade que toma Que toma Que toma Conta de mim E não me dá Remorso nem raiva Nem ódio da pena do fim Agora nosso quadro Casando na igreja Não vai ser pendurado Só existe na minha cabeça Nós dois tocando o gado E a filha boiadeira Nossa vida no manto Só existe na minha cabeça Vai ser amor mesmo Não sendo a vida inteira Vai ser amor mesmo Não sendo a vida inteira Tem coisas que nem querendo A gente esquece Final do ano de 2017 Eu começando o autônomo E você na verdade Sua camisa Diz a minha caminhonete Meus amigos Perguntam O que fiz Se levou Teu pai não desiste Ainda quer ser vovô O tempo não foi tão legal Com nós dois Agora nosso quadro Agora nosso quadro Casando na igreja Não vai ser pendurado Só existe na minha cabeça Nós dois tocando o gado E a filha boiadeira Nossa vida no manto Nossa vida no manto Só existe na minha cabeça Vai ser amor mesmo Não sendo a vida inteira Vai ser amor mesmo Não sendo a vida inteira Vai ser amor mesmo Não sendo a vida inteira Ai, 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 ai Sabe aquele cara aí de mim Que acha que vai mudar o futuro Por uma volta Mas não vai mudar Nem vai voltar É que no escuro do seu porta Ainda sente ela Lento trazendo o cheiro dela Na janela Entendo você Perfeitamente Eu entendo você Até parece que isso vai te enlouquecer Só quem ama Sabe como é foda Esquecer E aí, irmã Nem se ela fosse de ouro E aí, irmã Não merece um ML de choro Levanta essa cabeça Eu tô falando sério Mas quem sou eu pra dar conselho Se eu tô falando comigo mesmo Na frente do espelho É que no escuro do seu porta Ainda sente ela Lento trazendo o cheiro dela Na janela Eu entendo você Perfeitamente Eu entendo você Até parece que isso vai te enlouquecer Só quem ama sabe como é foda Esquecer E aí, irmã, nem se ela fosse de ouro E aí, irmã, não merece um ML de choro Levanta essa cabeça, eu tô falando sério Mas quem sou eu pra dar conselho? E aí, irmã, nem se ela fosse de ouro E aí, irmã, não merece um ML de choro Levanta essa cabeça, eu tô falando sério Mas quem sou eu pra dar conselho? Se eu tô falando comigo mesmo Na frente do espelho E aí, irmã, não merece um ML de choro E aí, irmã, não merece um ML de choro Eu não acreditei Desde que escuteu que sua amiga me falou E você só quer me usar E deixar pra lá Então, já que você, confesso Que não existe amor, eu quero acabar Como é que é? Vem! Já que é assim Então segue seu rumo Chama que é moral Você me machucou, me machucou demais Vá pra bem longe, não volte nunca mais Você me machucou, veio meu coração Tudo que eu vivi só foi ilusão Você me machucou, me machucou demais Chama, chama, senhor Você me machucou, veio meu coração Tudo que eu vivi só foi ilusão Eu não acreditei E de que escuteu que sua amiga me falou E você só quer me usar E deixar pra lá Então, já que você, confesso Que não existe amor, eu quero acabar Como é que é? Vem! Já que é assim Então segue seu rumo Chama que é moral Você me machucou, me machucou demais Vá pra bem longe, não volte nunca mais Você me machucou, veio meu coração Tudo que eu vivi só foi ilusão Tudo que eu vivi só foi ilusão Você me machucou, me machucou demais Chama, chama, senhor Você me machucou, veio meu coração Tudo que eu vivi só foi ilusão Chama, chama, senhor Chama, meu friseiro, papai E essa música é mais uma de autoria Eu conheci uma menina no meio da vaquejada Ela é fruto da roça, encara qualquer parada Derruba, foi com a mão e o homem só no olhar Eita que menina, tua peça foi feita pra casar Peguei logo meu cavalo, encorcei do lado dela E começou o desafio de conquistar A mais bela disse que não tem dinheiro Mas o amor é que não falta E de brin tem o meu beijo Gostoso e sacana Olha que você é tão linda Menina, vou te contar Bagunçou meus sentimentos E me fez apaixonar Prometo que o carinho E o amor tá garantido Agora diz menina linda E vai casar comigo Prometo que o carinho E o amor tá garantido Agora diz menina linda E vai casar comigo Eu conheci uma menina no meio da vaquejada Ela é fruto da roça, encara qualquer parada Derruba, foi com a mão e o homem só no olhar Eita que menina, tua peça foi feita pra casar Peguei logo meu cavalo, encostei do lado dela E começou o desafio de conquistar A mais bela disse que não tinha dinheiro Mas o amor é que não falta E de brin tem o meu beijo Gostoso e sacana Olha que você é tão linda Menina, vou te contar Bagunçou meus sentimentos E me fez apaixonar Prometo que o carinho E o amor tá garantido Agora diz menina linda E vai casar comigo Prometo que o carinho E o amor tá garantido Agora diz menina linda E vai casar comigo Manda beijo sacana Aqui vai meu abraço especial A meu parceiro Berto Ribeiro E o forró sustenido E quando fala mal de mim Amigo a fila anda estourada no Brasil Forró beijo sacana E quando fala mal de mim Amigo a fila anda estourada no Brasil Forró beijo sacana Forró, beijo sacana, chego para ficar Estourou no paredão em todos os bares Forró, beijo sacana, chego para ficar Estourou no paredão em todos os bares Quando chego no forró, a mulherada cola em mim E logo me apresento, prazer, eu sou Vandinho Quando chego no forró, a mulherada cola em mim E logo eu me apresento, prazer, eu sou Vandinho Ou venha pra cá, se não a filã tá estourada no Brasil Forró, beijo sacana, ou venha pra cá, se não a filã tá estourada no Brasil Forró, beijo sacana, ou venha pra cá, se não a filã tá estourada no Brasil Forró, beijo sacana, ou venha pra cá, se não a filã tá estourada no Brasil Forró, beijo sacana Eita, meu povo Beijo sacana, ao vivo Alô, Berto Ribeiro, forró sustenido Aqui lá tá, senhor patrão E quando fala mal de mim, amigo, a fila anda estourada no Brasil Forró, beijo sacana E quando fala mal de mim, amigo, a fila anda estourada no Brasil Forró, beijo sacana, forró, beijo sacana Chegou para ficar, estourou no paredão em todos os bares Forró, beijo sacana, chegou para ficar, estourou no paredão em todos os bares E quando chega no forró, a mulherada cola em mim E logo eu me apresento, prazer, eu sou o Vandinho Quando chega no forró, a mulherada cola em mim E logo me apresento, prazer, eu sou o Vandinho Ou venha pra cá, se não a fila anda estourada no Brasil Forró, beijo sacana, ou venha pra cá Se não a fila anda estourada no Brasil Forró, beijo sacana, ou venha pra cá Se não a fila anda estourada no Brasil Forró, beijo sacana, ou venha pra cá Se não a fila anda estourada no Brasil Forró, beijo sacana Aqui a pancada é segura do irmão Alô, perto do ribeiro, forró sustentido Aqui vai o abraço da banda, beijo sacana Tamo junto meu patrão É sucesso total